Deve ser que eu rezo baixo Pois meu Deus na ordem não É melhor partir lembrando Que dentro do Senhor Bora andar, que a terra já secou Bora andar, é, Bora andar Que a chuva não chegou, Bora andar Vão, Bora andar, que a terra já secou Bora andar, é, Bora andar Que a chuva não chegou, Bora andar Já fiz mais de mil promessas Rezei tanta oração Deve ser que eu rezo baixo Pois meu Deus não ouve não Deve ser que eu rezo baixo Pois meu Deus não ouve não É, Bora andar, que a terra já secou Bora andar, é, Bora andar Que a chuva não chegou, Bora andar Vou-me embora, vou chorando Vou-me lembrando do meu lugar É, Bora andar, que a terra já secou Bora andar, é, Bora andar Que a chuva não chegou, Bora andar Vão, Bora andar, vamos embora andar Vão, Bora andar Vão, Bora andar Sem parar Que é melhor partir Sem parar Lembrando Que vê tudo piorar Que é melhor partir Lembrando Que vê tudo piorar Bora andar, Bora andar Bora andar, Bora andar Vão, Bora andar